O símbolo Taiji é um dos mais populares da atualidade. Posso até afirmar que atualmente é o mais usado do mundo. Aqui está o Yin, o Yang, o Taiji, fazendo parte do brasão de cavaleiro da Dinamarca do físico Niels Bohr, pai da física quântica. E aqui apresento a vocês uma interpretação, o ensino de Yin, através de história em quadrinhos. Tudo começou com o céu e a terra. Os nossos ancestrais se preocupavam muito com o céu e a terra. Com as mudanças climáticas, com as estações, o dia e a noite, as fases da lua, a posição das estrelas e as constelações. Segundo as lendas, Fuxi, à beira do rio Amarelo, depois de uma grande enchente, encontrou um cavalo com cabeça de tragão e um diagrama estranho no corpo, que foi chamado depois como rotu, isto é, mapa do rio. Outra ilustração sobre o mesmo olfato. Aqui estão ilustrações antigas do mapa do rio. O outro é aqui, o loxu, que é o livro do rio Loh, onde está o famoso quadrado mágico chinês. No hotu, nós temos ciclos brancos representando o yang, ciclos pretos representando o yin. Os números ímpares são yang e os números pares são yin. Aqui nós temos um, dois, três, yang, quatro é yin, cinco é yang, agora está no centro. Depois vem o seis, que é um mais cinco, nesta posição norte. O dois mais cinco, que é sete, na posição sul. Três, mais cinco, oito, na posição leste, que é madeira. E o quatro mais cinco, nove, quer dizer, quatro e nove, estão na posição oeste, que é metal. Então, nós temos aqui, norte, sul, leste, oeste. O norte é água, sul é fogo, aqui é madeira, aqui é metal. E no centro, o cinco e o dez pertencem à terra. Esta disposição dos elementos está vinculada ao ciclo de geração. Então, nós temos aqui, água, madeira, fogo, terra e metal. O rato também mostra o aparecimento dos planetas no pôr do sol. Entre janeiro e junho, na direção norte, aparece mercúrio. Entre fevereiro e julho, na direção sul, aparece a estrela do fogo, que é o Marte. Entre março e agosto, na direção leste, o planeta Júpiter, chamado de estrela da madeira. Entre abril e setembro, na direção oeste, o planeta Vênus, chamado de estrela do metal. E entre maio e outubro, no centro, aparece Saturno, chamado de estrela da Terra. Rato indica também as estações do ano. Então, aqui nós temos, primavera, verão, outono, inverno. A terra no centro. O elemento terra, na verdade, contém todos os outros quatro elementos. Você encontra água, encontra raízes, fungos, tubérculos. Você encontra calor, encontra minerais vermelhos e encontra facilmente metais. Cálcio, ferro, substâncias, terras raras, maquinésio, manganês, selênio. Então, o elemento terra, contém todos os outros quatro, é o elemento central de equilíbrio. Então, para os chineses, quando se fala nas estações, a estação correspondente à terra não é uma estação isolada. Corresponde aos últimos 18 dias de cada estação. Então, entre primavera e verão, os últimos 18 dias de primavera correspondem aos dias terra. Entre, por exemplo, outono e inverno, os últimos 18 dias de outono são dias do tipo terra. Outra coisa muito importante, que primavera, verão, outono e inverno, para os chineses, não iniciam nos mesmos dias do calendário ocidental. O calendário adotado atualmente no ocidente foi colocado pelo Papa Gregório XIII no ano 1582. Para os chineses, os outros quatro, são dias da manhã. Para os chineses, solstícios e equinócios marcam o meio das estações. Portanto, quando se fala primavera, verão, outono e inverno Em termos de astrologia chinesa e cinco elementos Lembre-se de que são primaveras, verões, outono e invernos Diferentes daquelas do mundo ocidental Obrigado